Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas Horas Vagas, dois anos e três meses de aplicativos, vou ter um pouquinho mais tarde hoje, vou levar o carro agora na oficina para consertar mais um detalhezinho. Costume, a gente gasta muito com manutenção de carro, aliás eu acho que é um dos nossos maiores gastos aí para quem tem carro, por isso eu falo tanto em aumento de tarifa, em aumento principalmente de valor do quilômetro rodado, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre agressão gente, agressões que acontecem dentro dos veículos. Tem aumentado cada vez mais o número de e-mails e relatos que eu tenho recebido, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por Instagram, de motoristas apanhando, apanhando de passageiros. Normalmente, normalmente essas agressões partem mais de mulheres para os motoristas homens, até porque a porcentagem é muito grande de motorista homem perto da quantidade que tem de mulher, coisa que eu não duvido que mulher também tenha sido agredido por outra mulher sendo motorista, só não recebi relato ainda. Mas tem aumentado muito, 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 tipo tapa na cabeça, tapa na cara, tapa por trás, né? E estou falando de agressão mais simples nesse momento, não estou nem falando de arma de fogo, de arma branca, essas coisas todas, que isso é pavoroso, isso é uma tentativa de assassinato, claro, é descarada, né? Eu recebi, por que eu estou falando sobre isso? Eu recebi um e-mail hoje, hoje não, desculpa, essa semana, sobre um caso de um motorista que ele foi agredido e logo depois ele agrediu. Claro, tudo tem uma história e eu tento entender o porquê das coisas, o que não quer dizer que eu concorde, né? E por mais que a pessoa tenha razão, às vezes, em querer bater em alguém, tem que ter muito cuidado, né? E não é uma decisão correta, nunca é uma decisão que vai te ajudar. Então eu vou contar a história pra vocês, mas quero que vocês entendam que eu não concordo com ela desde o início, né? Não concordo por vários ângulos. Eu sei que algumas pessoas, depois que eu falar aqui, que eu contar, vão dizer, mereceu, ele mereceu apanhar, ele mereceu apanhar, e realmente, realmente ele merecia, né? Mas quando a gente toma uma atitude dessa, a gente está arriscando a gente, entendeu? A gente está a gente a sofrer uma violência um pouco maior, né? A poder ser preso, a acabar matando alguém sem a intenção de matar, porque a gente deixou a raiva tomar conta da gente, tá? Vou falar sobre isso agora, vou contar pra vocês o que aconteceu. Antes disso, eu tenho que falar, né? E deixe o like no vídeo, deu certinho, se não vai com a minha cara, dê o deslike, que isso é importante falar. O pessoal fala que eu falo sempre no final do vídeo, é importante eu falar no início do vídeo, não estou falando. E se inscreva na... Acerte, aperte a bosta do sininho, o sininho, né? O sininho. Toda vez que eu lembro do sininho, eu tenho raiva do sininho, porque as pessoas me dizem que apertam o sininho, que se inscreve e se aperta o sininho, e depois não aparecem os vídeos pra eles, mas enfim, tá? O e-mail é de um rapaz de Porto Alegre, vou contar um pouquinho da história dele, que ele me contou assim, vou dar uma resumida rápida, tá? Pra não ficar o vídeo tão longo. E se quiserem acelerar o vídeo, fiquem à vontade, né? Bota aí no 1.5 aí, vai ser mais rápido. Ele trabalha com aplicativos há nove meses, tá? Ele tinha um bom emprego, ganhava mais de 10 mil reais numa empresa, numa multinacional. Tinha vários amigos, né? Com grana, tipo, mora num condomínio legal, né? Onde os vizinhos também têm grana e tal, tal. E ele se viu desempregado por causa da crise ali, 2014, 2015, 2016. E tentou várias formas de conseguir manter o padrão de vida, mas tava difícil, ou seja, caiu nos aplicativos igual a gente. E, querendo ou não, algumas pessoas, né? Faz parte disso, né? Dá uma derrubada na qualidade de vida, a gente se sente meio mal, né? Isso é uma coisa normal, assim, já aconteceu com muita gente. E ele não é diferente disso. Ele disse que os amigos dele meio que se afastaram dele e alguns da faculdade, né? Por ele fazer Uber, os vizinhos olham pra ele agora torto, né? E, tipo, isso não é motivo pra ele ficar triste ou pra ele se sentir um fracassado, como eu falei há poucos dias. Quer dizer, eu, na minha opinião, isso é um motivo de orgulho porque ele tá se virando como ele pode. E daqui a pouco as coisas vão melhorar. Eu espero que vão melhorar. Eu espero mesmo que as coisas todas vão melhorar pra todo mundo. Né? E que a gente possa diminuir a frequência em que a gente trabalha com os aplicativos. Enfim, ele já tinha esse probleminha na cabeça, né? Essa, 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 esse nervosismo aí, essa, essa tristeza, vamos dizer assim. Aí um dia foi pegar um, foi pegar uma passageira. Não vou nem falar qual foi a plataforma que isso aconteceu, tá? Foram nas duas principais, mas não vou falar qual foi em qual. Pra pegar uma passageira, o GPS marcou um pouquinho errado, ele passou e ele viu a passageira atrás saindo dentro da casa. Ele deu uma rézinha e a mulher deu um grito, ele não entendeu o que grito é. Era uma gestante, tá? E quando a mulher entrou no carro, escuta aqui, seu idiota, tu ia me atropelar. Ele pegou e disse, não, moço, eu dei a ré pra ti não caminhar até onde eu tava, tal, tal. Mas eu gritei pra te ficar parado. E se eu mandei tu ficar parado, eu tenho que ficar parado. Aí ele pegou e disse assim, não, não, faz o seguinte, desce meu carro agora. Eu não vou te carregar pra lugar nenhum, eu não preciso carregar, a gente manda do carro dentro do meu carro. Pode descer aí, cancelou a corrida. Ela deu um tapão na cabeça dele por trás e ele quando virou pra olhar, ela deu outro tapão na cara dele. E ele foi tirar o cinto, assim, né, pra descer do carro, tal, tal. Tirá-la do carro, ela pegou e desceu do carro, saiu correndo. Ele disse que entrou em contato com a plataforma, a plataforma não deu as informações da pessoa, nome completo, endereço e tudo, né? Aquela coisa que a gente sabe todo. Perdeu um tempo resolvendo isso com o aplicativo, tal, tal. Ele voou, outra corrida tocou. Nessa outra corrida, deixa eu parar aqui porque tem muito barulho por causa dos pneus aqui. Nessa outra corrida, era um passageiro dizendo que ele ia ir num lugar e tinha uma televisão de 42 polegadas pra carregar, né? Aí tá, ele chegou no local, era a mãe do cara que pediu, ficou uma televisão de 42 polegadas na caixa. Ele disse que não coube no carro, não coube no carro. Ficou bem, né, ficou muito justo. E a mulher foi extremamente mal educada com ele, disse que tinha que ir, que tava com pressa, que tal, tal, tal. Que quem pediu tava esperando a televisão, né? Daí ele pegou e disse, olha, não dá pra carregar, não tem condição, né? Vou estragar meu carro, não vou carregar. E pegou e mandou uma mensagem pro cara, né? Olha só, não deu pra carregar a televisão, né? E outra coisa, tua mãe foi extremamente mal educada comigo. Lembrando que ele já tava estressadíssimo do caso anterior. Tinha apanhado, tinha tomado tapa no rosto de alguém que não conhece, né? E aí o cara pegou e respondeu assim pra ele, ah, então vai tomar no teu, né? Por isso que tu é Uber mesmo, passa fome de merda, porque não sei o que, vocês têm que se fuder, e tal, 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 um monte de coisa. Já falou até da mulher dele, chamou de corno, falou um monte de coisa assim. Ele me mandou alguns prints, eu não vou postar aqui. Esses prints eu achei meio pesado, tá? E aí ele pegou, ficou com muita raiva na hora, muita raiva na hora. Pegou, né? Ficou esperando o outro carro chegar na casa da mulher. Quando chegou o outro carro, ele pegou e seguiu o outro carro que carregou a mãe do cara com a TV. E chegou até o local, o cara estava lá. Pasmem, o cara tinha uma tornozeleira eletrônica. O passageiro, o que pediu. Ele pegou e disse, ah, tu que é o fulano de tal, que pediu e disse que ia fazer um monte de coisa comigo, me chamou de um monte de coisa. E o cara com a tornozeleira eletrônica pegou e disse, Se fosse só eu mesmo, não sei o que, agora tu vai ver. E foi pra cima dele. Só que, como a gente sempre fala, a gente não conhece as pessoas. A gente não tem noção de quem é que está atrás do volante aqui, né? De quem que a gente está carregando também. De quem é o passageiro. Esse motorista, ele foi lutador de jiu-jitsu por muitos anos, né? E ele disse que nesse momento, ele está fora de forma. Está gordinho, é baixinho, tal, tal. Não assusta ninguém. E o cara achou que ia dar nele, né? Óbvio, o cara só conseguiu dar um empurrão nele e cagou o carapau. Cagou o carapau, disse que foi uma gritarinha, um fiasco no meio da rua. A mãe do cara dizendo pra ele parar de bater no cara. E ele nervoso, irritado com toda a situação, bateu um monte no cara. Deixou o solicitante da corrida todo arrebentado. O cara mereceu? Mereceu. Mas o que esse passageiro poderia ter feito com a vida dele? Dele mesmo, entendeu? Vai que ele mata o cara sem querer? Num excesso de... Num excesso de raiva que ele teve na hora? Entendeu? Vai que ele acaba matando esse cara. Ele disse que foi pra casa logo depois disso. Ele também se machucou um pouco, machucou as mãos. Diz que foi pra casa logo depois disso. Extremamente arrependido, envergonhado do que ele tinha feito. Primeiro porque ele foi um lutador profissional. Eles não podem fazer isso, né? Eles estão preparados pra não brigar à toa e sim lutar. Lutar de uma forma profissional. Ele disse que usou o conhecimento dele pra cagar alguém a pau. Que não tinha como se defender como ele. Porém, o cara foi extremamente rude com ele. Estúpido, grosseiro. E tava tudo salvo em prints, tá? No aplicativo. Só que ele disse que ficou esperando algum problema logo depois. Ele disse que acha que o cara não fez nada por usar tornozeira eletrônica. Por quem sabe não poder sair de algum local, de algum espaço. Não foi à polícia. Ou já é um maloqueiro mesmo. E maloqueiro é maloqueiro. Não quer nem saber de nada. Né? Mas ele ficou... E ele me contou essa história. Ele disse assim... Eu pensei em contar essa história pra ti porque eu sei que tu... Né? Vocês sabem, eu tenho jeito de falar aqui. Eu tento, faço o possível pra não ficar julgando as pessoas. Apesar de ter certeza que ele fez errado. Né? Mas eu preciso passar esse recado pra nós. A gente anda... Motorista, a gente anda muito estressado nos últimos dias. Muito estressado. E eu também tô estressado. Porque eu já falei pra vocês os meus ganhos diminuíram em torno de dois mil reais no mês. De seis meses pra cá. Entendeu? E eu também tô tentando me virar como posso. O carro não para de dar manutenção. O carro estraga. Eu troquei de carro. Né? Precisei por causa do meu joelho. Ou parava de trabalhar. Se eu parava de trabalhar, eu não pagava as contas. Então todo mundo tem um monte de coisa na cabeça. Mas a gente tem que parar e respirar nessas horas. Respirar bem fundo. Bem fundo mesmo. Né? E lembrar. Né? Eu posso fazer uma merda. Né? Eu posso não voltar pra casa por causa disso. Eu posso ser assassinado que nem esse rapaz aí. O cara podia ter alguém próximo. Né? Que tinha uma arma dentro de casa. Porque se você tava usando a nossa eletrônica, a boa coisa não era. Né? Podia ter alguém próximo com uma arma, com uma faca, vir e agredir ele. E ele não voltar pra casa por causa de uma decisão errada. E ele sabe que foi uma decisão errada. Ele mesmo falou que se envergonha disso. Mas ele quis contar. Né? E ele disse que sabia que eu ia passar a mensagem da melhor forma pra todo mundo. Solicitando que a gente não saísse do controle de forma alguma com o passageiro. Não é só pelo fato de perder a plataforma. Né? Perder o ganha-pão momentâneo. Né? Eu digo que é momentâneo porque a gente não vai ficar nisso aqui pra sempre. E é isso que eu torço pra todo mundo. Porque alguns gostam de trabalhar com isso aqui. Eu sou um que me sinto bem. Eu gosto. Né? Mas eu me estresso também às vezes de vez em quando. E tem gente que é muito mais estressada. Muito mais estressada. Então, gente. Esse é o recado que eu deixo pra vocês. Contei a história do que aconteceu aí. E por favor. Né? Botem a mão na... A mão na consciência quando aconteceu alguma coisa muito grave. Assim. Relata. Vai na polícia. Né? Só quem vai conseguir os dados do passageiro vai ser a polícia pedindo pros aplicativos. Os aplicativos não vão fazer isso por questão de segurança. Né? Doa passageiro também. Por um lado eu concordo. Por outro eu não concordo. Muito. Mas a gente sabe que por causa desses descontroles de algumas pessoas. Né? O aplicativo não pode passar os dados do passageiro. Né? Então o cara vai pegar os dados da pessoa. O nome completo. O endereço. Vai lá e vai fazer alguma coisa. Quem sabe pior. Pior do que o passageiro já tenha feito. E nem foi o caso da gestante que enfiou a mão na cara dele. E você sabe. Eu já falei em outros vídeos aqui. De casos como esse também. Que a pessoa vai lá e enfia a mão na cara do motorista com frequência. Tá bom gente? Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Mas é o tipo de vídeo que eu acho que é importante fazer. Pra lembrar todo mundo. Né? De não sair do controle de forma alguma. Um grande abraço pra todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostaram. Se não for com a minha cara pode deixar o deslike. Fica à vontade. Pode reclamar de mim. Pode me xingar como eu falo. Pra vocês eu tenho paciência. Eu tenho paciência e bastante. Né? E focamos nos ganhos. Vamos lá que é final de ano. Pode ser que melhore um pouquinho a demanda. Mas se preparem pra janeiro. Não esqueçam. Se ganharem bem agora. Novembro e Dezembro. Guardem alguma coisa. Porque janeiro e fevereiro vai ser uma merda. Vai ser uma merda. Tá bom? Grande abraço pessoal. Chegando no mecânico. Fui.